O resgate da memória de um ícone da música sergipana. Trata-se de um artista que com sua voz marcante e com seu romantismo marcou toda uma geração e deixou sua marca na boemia sergipana. Aline, nós estamos em muito boa companhia aqui no estúdio para poder falar desse ícone que é Antônio Teles, né Aline? Isso mesmo, Lucas. Vamos falar do lançamento do projeto Antônio Teles e a Boemia Aracajuana. Uma homenagem idealizada pelo meu amigo Henrique Teles, que também está aqui com a gente no estúdio, filho de Antônio Teles e que conta com participações importantes como Paulo Teles, que está aqui do meu ladinho, tio Paulo, e também com o grupo Brasileiríssimo aqui representado por Manuel Neto, que vai participar desse show também que já acontece amanhã. Sejam todos bem-vindos aqui ao Sergipe Noir. Só para dizer, o Henrique Teles está aqui comigo, né? Está aqui, todo mundo aqui. Vamos falar então já o primeiro desse projeto, né Henrique? Que projeto é esse que resgata aí a memória do Antônio Teles, que tem uma história muito interessante, uma história importante na música sejipana? Sim, sim. Antônio Teles, ele realmente é isso que vocês já comentaram, mas eu acho que junto com Antônio Teles vem toda uma geração e uma época de Aracaju, de formação da nossa cultura, do nosso jeito de viver e interagir. Porque Antônio Teles chega com a chegada do rádio também aqui. Então, meu pai nasceu em 1935, a primeira rádio daqui era em 1939. E na adolescência ele já começava a cantar. Então, a chegada dos radialistas, dos grandes nomes do rádio aqui em Sergipe, e de artistas que já existiam e que passaram a surgir dentro da cena de Aracaju, tudo está paralelo e junto com a história de Antônio Teles. Então, esse projeto é um projeto de resgate, sim, da memória e dos feitos de Antônio Teles, mas é também um resgate da memória de uma época de ouro da cultura de Aracaju. Uma época importante, acho que o tio... Gente, eu vou chamar de tio, Paulo, porque ele é tio do Henrique, né? Eu sou muito amiga do Henrique e eu já conhecia o seu Paulo Teles, que é irmão do Antônio Teles, e o senhor lembra muito bem dessa época, né? O senhor que canta também, está participando dessa homenagem. Me fala um pouco sobre essa convivência, sobre essa história que o Antônio Teles deixa para a gente. Olha, Antônio, na nossa infância, nós éramos muito peralta. Eu vi ir para a Pará de 3 de Julho, eu lembro, naquela época, pegar a Siri, tirar a maçunim, e toda vez que chegávamos em casa, tomávamos uma presa de mamãe, porque ela não queria que a gente saísse para a praia sem avisar ninguém, nem para lugar nenhum. Mas nós sempre nos rebeldávamos e íamos sempre. E ela ficava feliz, porque naquela época a gente em situação financeira não era das melhores, e sempre levava Siri, maçunim, piabinhas e tal, ela tinha o prato para a gente, né? Mas o Antônio sempre foi assim, ele foi um artista nato, ele já nasceu artista. Era autodidata, né? Exatamente, ele nunca precisou de instrutores, ele nunca precisou de auxílio para alcançar o que ele chegou. Só o auxílio divino, né? E ele chegou e me deixou, eu era muito ligado a ele, muito unido, entre o Antônio e o Papalim, era assim que ele nos tratava. Agora, essa história do Antônio Teles com a música, do senhor que também é cantor, do Henrique, começa há muito tempo antes com o Edeutrudes, maestro Edeutrudes Teles. Eu tive a oportunidade de contar um pouco essa história, Lucas, no meu trabalho de conclusão de curso da universidade, eu fiz um documentário que retratava, por isso eu fiquei tão próxima do Henrique, que eu contava três canções contando a história da música em três gerações da família Teles, né? Começando com o Edeutrudes, chegando em Antônio e até o Henrique Teles. Então, já vem lá de trás, do Edeutrudes. O Papalim foi o único major, regente de banda de música aqui em Aracaju. Nunca se deu um caso, porque ele era, realmente ele era um experto nesse assunto. O tema de música era fantástico. Ele tocava todos os instrumentos, de tecla, corda e sopro. Todos os instrumentos que apareciam, ele tocava. Um dos testes, inclusive, quando ele fez para entrar na polícia, foi, ele falou que tocava todos os instrumentos e o comandante olhou para ele e começou a rir, disse, eu quero ver se sabe mesmo tocar tudo. Aí trouxe, acho que um solovoque ou coisa assim, e o papai tocou. Ele ficou impressionado e, por incrível que pareça, já entrou na polícia como primeiro-tenente. Quer dizer, um cara de inédito. Entrou como primeiro-tenente e logo, logo foi para um vídeo, chegou a major. Mas a vida dele foi curta, né? Embora tenha vivido por, acho que, se eu não estou enganado, 85 anos, por aí assim. Mas deixou essa descendência com muita queda para a música. Tio Antônio, tinha uma irmã que tinha uma voz muito bonita, chamada Maria de Fátima. Tem outra chamada Clara, mas que tem pavô a rádio, televisão. Mas canta muito bem, né, Tia Clara? Acho que eu cheguei a entrevistar também Tia Clara, Tia Fátima. E tem... Tem o nosso Toninho, né? Eu não me assumo, não, no nível deles, não. A gente fez uma gravação, né, e engraçado que dentro desse projeto, a gente conseguiu juntar uma gravação, a tecnologia permitiu juntar uma gravação do meu pai, em 1984, com uma gravação dos meus tios, que eu juntei em 2010. E uma das canções do álbum que a gente está lançando, que é parte desse projeto de resgate, é um disco que meu pai não lançou em vida. Meu pai, apesar de todo esse sucesso, ele não deixou um disco gravado. E uma das músicas é meu pai cantando com mais cinco irmãos. Com Tio Paulo, Tio Cláudio, Tia Maria, Tio Bosco e Tia Clara. Como é que funcionou o resgate desse material? Onde é que vocês buscaram? Esse material estava gravado, mas não estava lançado. Boa, então. Um belo domingo em Maceió, meu tio mora em Maceió, Tio Paulo, fizeram um domingão e meu pai, com violão e voz, cantou pra todo mundo. Sim. E Tio Paulo gostava muito de tecnologia, já naquela época, em 1984, e gravou numa fita cassete. E essa fita cassete chegou, depois do meu pai já falecido, chegou às minhas mãos. E eu guardei. Eu disse, vou deixar guardado. No futuro, pode ser que isso sirva pra alguma coisa. Além de matar a saudade quando eu queria ouvir o meu pai. A gente, inclusive, vou só te interromper pra falar das imagens que estão aparecendo na tela do Antônio Teles, né? Sim. Então, aí eu guardei esse material e, à medida que a tecnologia foi avançando, a gente foi vendo a possibilidade de adição. E hoje a gente tem a possibilidade de separar a voz do instrumento e fazer como a gente fez. Peguei somente a voz do meu pai e chamei o maestro James Bertisch e ele fez novos arranjos, gravamos com o pessoal do Brasileiríssimo, né? Tá aqui a base do violão. E tá sendo lançado um álbum como se fosse gravado em estúdio, como se meu pai estivesse em estúdio. Só pra gente fechar, esse lançamento acontece amanhã, é isso? O lançamento do projeto. Do projeto. E o CD lança quando? Então... É isso que eu quero saber. Amanhã a gente vai levar, de brinde, uma primeira música mixada para as pessoas conhecerem como está. Muito bom. Mas o álbum ainda vai porque, para manter a coerência conceitual, a gente vai lançar esse álbum em LP, em vinil. Que bacana. Então, esse álbum... Alô, colecionadores, né? Exatamente. E talvez um dos raros LPs lançados atualmente, né? Porque tem relançados, mas lançados atualmente de Seresta, vai ser um dos raros na discografia disponível. Que bacana, viu? Fantástico. Ô Aline, eu queria fazer um convite para o pessoal que está nos acompanhando em casa. Você há pouco citou as imagens que estavam aparecendo em tela. Vamos chamar o vídeo rapidinho, para o pessoal só ter uma ideia do que era a voz do Henrique Telles. Que tal? Bora lá, vamos sim. Vamos acompanhar. Do Antônio Telles. Doutora Telles. Quero ver a estrela que vier, para enfeitar a noite do meu bem. Hoje, eu quero paz de criança dormindo, e um abandono de flores se abrindo, para enfeitar a noite do meu bem. Quero alegre. Fantástico, né? Fantástico. Olha o sorriso do Henrique, né? Vendo o papai cantando. Emoção o tempo inteiro. Imagino. Para a gente ouvir também um pouquinho o Manoel Neto, do Brasileirismo, para falar um pouco sobre a participação, né? Como é para vocês participarem? A gente está já no finalzinho do programa, Manoel Neto, mas a gente precisa te ouvir. Você rápido. É uma honra, né? Por todo o grupo, são cinco componentes comigo. Nós ficamos muito felizes e honrados, não só por trazer, como o Henrique falou, uma época de volta, mas a gente poder. Eu acho que, não tenho conhecimento, mas talvez seja um projeto pioneiro em Sergipe, trazer uma voz de uma gravação antiga para uma gravação instrumental nova, refinar o que já existia. Então, foi um trabalho bem que começou lá na pandemia, em 2020, com todo o tratamento de estúdio. E depois a gente entrou com a parte instrumental e realmente está um negócio muito bonito, bacana. Vocês vão poder conferir que o resultado está... Mas vamos ouvir agora um pouquinho do que vai ser apresentado amanhã? Bora, seu Paulo. Tio Paulo. Marina, morena, Marina. Marina, você é bonita. Com que Deus te deu. Para a gente convidar amanhã, que horas, Henrique? Amanhã, às 20 horas. 8 da noite, no museu, no café do museu. Isso, no espaço esculturado do café da gente, no museu da gente, Sérgio Pano. Perfeito. O Sérgio Pano está chegando, afinal, a gente vai encerrar com música, obviamente, agradecendo a todos pelo carinho da audiência. Segunda-feira, a gente volta às 7h25. 7h25, a gente tem um encontro marcado. Vamos terminar com música, né? Vamos nessa, vamos ouvir mais uma. Neto, um filho de Esmar Barreto, viu? Aqui, filho de outro ícone da nossa cultura. Outro ícone da nossa cultura, da nossa música. Alguém me disse que tu andas novamente. Conheço bem tuas promessas, outras ouvi, iguais a esta, neste teu jeito de enganar. Conheço bem, pouco importa que tu andes tantas vezes e que tu mudes de paixão todos os meses.